O que agora vai começar esse jogo aqui, Fireline, vindo com Nice Shot, Bruce Ito, vestido, fura doutrina, grande sniper e Google. Enquanto isso, a Fusion vindo com o nosso médico mito Vegas, Zomboy, que está fazendo um top 5 de Warface aí no canal dele, Zomboy Plays. Então vamos dar uma conferida Nice aí no YouTube. Temos o Xando, nosso grande engenheiro, Dragonite, o mito na sniper e Deadzão na engenharia monstra aqui com a sua Cris atirando 8 mil balas por segundo. Vamos que vamos. Eu aposto no ataque na 2 agora, hein? O que você acha, Psyc? O ataque na 2 é ser Nice. Provável, cara. O ataque da Overpass chega muito mais rápido na 2 do que a defesa, é muito mais fácil de medir. É, o que a gente estava comentando, é até injusto o time da Blackwood chegar antes da defesa na 2. Não faz sentido isso. Como assim? Mas, enfim. Vamos esperar aqui. Vamos que vamos. Agora sim, já foi só falar que eles estão avançando 2 pesado. Pesa, não deu nem tempo. Deadz já jogando granada, vai invadir o bomb junto com o Vegas que está protegendo ele com a sua VPR, Zomboy. E Xando já vão abrindo bomb, nem sem chance. Zomboy já trocando bala, tentando intimidar alguém. Xando trocando bala na Smoke ali. Será? Zomboy levou o Nice Shot de primeiro kill. Double kill na granada do Tomestino. Que isso? Levando o Dragon Knight e o Xando. What the fuck? Estou falando. Esse mapa aqui é pura granada. Bruce já levou o Dead, Vegas deixou o Xando. Bruce já levou mais um, levou o Xando. Pelo amor de Deus, será tribo kill? Será tribo kill? Levou o Google, levou o Vegas na granada. Zomboy levou o Bruce. Não deu pra fazer tribo kill. Tomestino levou o Zomboy na VPR. Ai meu Deus, piso de água. Ai meu Deus, piso de água. Ai meu Deus, já fudeu já. Primeiro round vai para Fireline com o Defuse do nosso médico, Trovestiro. Vamos lá, vamos esperar aqui um ataque bem forte da Fuse agora que não dê tempo de respirar. Agora sim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. De novo, era dois. Vai do nosso SL Live aqui se matando. Vamos lá. De novo, ataque pesado. Zomboy vai... Zomboy é ótimo, né? Zomboy já vai abrindo bomba junto com o Dragonite Xando e o Dead vai se posicionando dentro da casinha para plantar a bomba. Como é que tá o ataque, a defesa aí, o Psycho? Eles tão marcando muito o equado, cara. Quase todo mundo na 1 pra eles sentar dar o backup na 2. Eles tão praticamente entregando a 2 pra... pra defesa. Hum, então eles vão jogar conforme o jogo da Fuse. Muito interessante isso. Nossa, Funda Doutrina já pegou o Dead. Ah, não deu nem tempo. O Revegas vai dar o Rézinho de básico. Rézinho de Leme. Já vão relar ali a vira. Ré suculete também. Bonitinho. Já tá full. Já tá full. GG. Por enquanto a Fuse vai explorando o tempo e a Fire Line recuada, hein? Cadê? Cadê essa Fire Line? Cadê? Cadê, Monsinho, Fire Line? Vamos lá. Planta a bomba aí, cara. Planta a bomba aí, Dead Dead. Já vai plantando a bomba enquanto o Zomboy está marcando na casa alta ali. O Dragonite vai marcando as costas junto com o Xando. Bonitinho. Dago com a sua alpine, muito monstra. Usando a mira 4x, que eu não sou muito fã particularmente, mas... Cada um tem os seus gostos. Opa, o Dragonite já avistou alguém com a Tinha ali junto com o Xando. O Xando trocando tiro, varando ali o portão, varando tudo. Vai saber se vai matar a mãe de Iná. Tá prevendo um ponto futuro do inimigo. E aí, troca tiro, troca tiro junto com o... Opa! O Dragonite pescou nesse shot ali no meio. Furão do Doutrina deu o TK? Não, cara. O furão, cara. O Google já avistou em cima do Xando. O Zomboy já pegou o vestido. O Dragonite levou o Google devolvendo o kill em cima do Xando. O Vegas vai achar o Xando. Ressou o Xando. Ai, meu Deus! Ressou não, tá bugado. O Dragon fechou o round com o Furão na rotina. Um a um. Vamos ver o que você espera desse jogo aí, Opsycle. Quem é o favorito? Como é que é isso aí? Cara, eu confio na Fusion, porque eles já vêm de muitas finais e semifinais. Os disputados são muito fortes, cara. Eles têm muita noção de jogo. Então vamos, quer? Vamos! Estão segurando a bomba de A2 muito forte, depois que eles entram. Vamos lá, o Dead não pegou a bomba dessa vez, foi o Zomboy. Que que é isso? O fuzileiro pegando a bomba? Que isso! Parece que agora quem vai ter que marcar avançado é o Dead. Por enquanto, todos da fuzil recuados, tentando marcar as costas, esperando alguém da Fireline ruxar, entregar o ponto. Mas, tô vendo, já tô vendo, tô vestido ruxando de VPR, hein? Tô vendo. Já pressinto assim, tô pressentindo já. Vai ruxar em cima daquela casinha ali. Vai levar cinco. GG, hein, mano? Dragonite já pescou o Fundo na Doutrina. Essa trocação de sniper aqui não dá nem pra ver. Meu Deus! Xando e Dragonite. Ô, Dead já deu HS no nice shot. Ô, feijãozinho! Ô, feijãozinho na sua cara! Ah, meu Deus! O boy tá plantando a bomba, hein? Tá tendo o papel do Dead aqui. Deadzão que tem sua página no Face, hein? X Deadzão. Vamos curtir lá, hein? Nosso narrador mora nessa porra aí. Tô vestido já levou o Fundo na Doutrina. Ressou o Fundo na Doutrina. Dragonite devolveu o Ress, né? Tem que marcar o corpo mesmo. Não pode deixar ressar. Assim não, né? Ganha o jogo no Ress aí. Não é bonito, não é bonito. Bruce já levou o Dragonite. Deadz devolveu o kill em cima do Bruce. Fazendo honra aí ao seu companheiro Dragonite. Deadz na casa alta. Vegas, eu sou o Dragonite. Tem que marcar o corpo, né? Ruxa, isso aí. Tô vestido. Ruxa, com a sua VPR, menino. Acredita, menino. Vai, moleque. Ruxa, Vegas já levou o Tô vestido. Só porque eu falei, né, cara? Você me quebra as pernas também, né? Tô vestido. Meu Deus. Xando já levou o Gumbum fechando o round para a Fuson. 2x1. Parece que realmente que a Fuson acordou pro Gaini. Fez a viradinha aí que tava 1x0. Bonitinho. Vamos ver o que eles vão fazer agora de novo na 2. O cara investe pesado na 2. utilizando essa desvantagem que o Psyco comentou, que o Blackwood chega mais rápido do que o time do Arface. Muito bem pensado nisso. Nunca tinha reparado, mas é verdade. O Bruce levou o Zomboy nas costas ali. Muito esperto. Subiu na escadinha da ligação no meio ali. Deleves. Xando tentando varar a porta junto com o Dead de Vegas. Devoi. O Bruce é na granada. Drago levou furando o Trivia de novo essa trocação de Snap. Xando deu o HS no Google. Meu Deus. Meu Deus. E agora? E agora, Vegas? Você vai riscar lá, Vegas? Vai riscar. Vai riscar. Olha o Beck. Xando levou o Schneider. Ah, meu Deus. GG. GG 5x1. E agora? Estou vestido com a sua VPR. Eu boto fé. Acredita, menino. Acredita. Acredita que a sua VPR vai levar tudo. O Dead de mal quanto você está plantando a bomba fazendo um tempinho aqui. Reduzindo o tempo a um minuto. Um minuto de play. Vamos ver. Estou vestido com a sua VPR. Vai matar tudo. Cadê ele, Psyco? Cadê ele? Cadê? Está no esgoto naquela escadinha. Ah, meu Deus. Sai da água ali. Ah, meu Deus. Agora está tentando varar a porta ali. Ih, o Zomboi foi para cima. Foi para cima. Zomboi Plays. Canal do YouTube. Zomboi Plays. Fazer um top 5 de Warface. Ai, meu Deus. Manda o vídeo lá para o Zomboi Plays. Manda o vídeo brutão mesmo. Que ele edita e deixa bonito para você comentado. Junto com o Jin. Lindo Jin. Que está fazendo a nossa transmissão. Vegas levantou o vestido na VPR. GG. 3 a 1 para a Fusion. Não dá nem tempo dessa Fireline vestir a sua manga para matar. Estou falando bem, sem seguida. Mas vamos que vamos. O Dead de mal que parece que agora a Fusion vai investir na 1. Será que já está se matando ali na sua Climor para comentar o Zomboi trocando tiro com alguém ali? Na 1. Com alguém. Provavelmente é um fuzileiro que está defendendo a 1. Vamos ver. Parece que o Russia fez a 1. O Zomboi já está abrindo bomba. Google levou o Xando. Uma troca de engenheiros. Dead. Oh, o Zomboi avistou o Google. Enquanto isso, o Vegas estava matando o Bruce com a sua VPR. Vegas muito pró com a sua VPR. Ele tem tido alguns problemas com o seu Black Box, que é o nosso anti-cheater. Porém, né? Parece que foi resolvido. Porque o moleque está matando tudo. Foi na doutrina, levou o Dead Mal. E Nice Short levou o Xando, que tinha sido ressado pelo Vegas. E agora? O Zomboi está marcando na lixeira verde. E agora? Com a X3. Marca esse bomb, menino. Acredita. O Zomboi levou o Bruce. O Furnal do Dino levou o Dragonite. Troca a sessão de Sniper. O Furnal do Dino levou o Zomboi. E agora? É Highlight. É Highlight. É Highlight. Acredita. Acredita, menino. Dead Mal vai matar o Furnal do Dino. Vai matar o Doutrina. Matou o Doutrina. Meu Deus, estou vestindo o resso. Bruce. E agora? É Highlight. Bruce invadiu o Vegas. Invadiu o bomb. Matando o Vegas. Falando besteira. Slashort matou o Dead Mal. Vai defusar a bomba. Cadê a Claymore? Cadê a Claymore? Não tem Claymore nenhuma. Não é possível. Não é possível. Ai. Agora sim, vamos fazer o Vira aqui. O Furnal agora vai defender. Vamos esperar uma defesa da Furnal. Fortíssima. E vamos esperar uma virada na Fireline. Quem sabe aí. Fireline que vem competindo o Ravid nos outros campeonatos. Parece que esse aqui, a Fireline, tem potencial para ir longe. Então vamos. Vai longe essa Fireline. Estou vestido, meu menino. Bruce, meu menino também. Google, meu menino. Furnal do Doutrina. El Mito. Que estava sumido um pouquinho do competitivo. Mas reapareceu. Enquanto isso, o Xando está marcando a 2. Vegas está na casa alta. Marcando só de VPR. Líder Leve. Só sentado na maramba ali. De boa. Está pensando em ver a sua maramba com essa VPR aqui. Rusha em mim. Que você morre. Vem em mim. Dead Mal lá na 1. Marcando avançado. Só esperando. De Buenas. Escutando o jogo. De Leve. Cadê os caras aí, Psyco? Está 1 ou 2? Cadê o spot? 2. Tudo 2. Fora na vantagem do Black Node. Então vamos ver aqui. Xando marcando recuado. Parece que a Fusano está entregando o bombe para depois retomá-lo. O Sniper ali já ganhou posição na frente do Xando. Oh, falei. Bruce devolveu o Dragonite. E o Doutrina levou o Xando. Vegas. Nossa, tá? Não dá nem um segundo que já resta. Já Xando já devolveu o kill em cima do... Uou, na verdade. Bruce deu o Double Kill. Double Kill do Bruce agora com a X1. Agora, Zomboy acredita. Zomboy Playz. Acredita, Zomboy. Acreditorou. A Claymore ali de leve só para pensar. Oh, nossa, que agora é em cima do Bruce. Rushou. Pesado. Levou dois. Levou o terceiro. É a Rai Lai. Uuuu. Quase leva o... Tô vestido também. Mas não vá de frente com o médico que não dá certo. Não dá certo. O Psycho também que joga muitas vezes de médico aí. Pode confirmar para a gente que não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, cara. Deadmau marcando a onda em Buenas. Parece que é a mesma formação. Só que o Xando trocou com o Zomboy. Parece que agora eles vão explorar um pouco mais a costinha. Como o Xando está fazendo ali pelo túnel. Indo de Buenas. Está correndo. Opa, Vegas já levou o Google na granada. Esse Vegas joga muito. Sabe onde jogar cada granada. Zomboy levou o Nice. Olha dentro do bombe. Foi na Dursina. Pescou o Zomboy lá. Não sei da onde. Meu Deus. Da onde pescou isso? Que isso, gente? Tô vestido. Levou o Nice. Já levou não, ex? Levou não. Resou. Parou de pensar em matar, cara. Xando já pegou o Nice. E costinha. E agora? E agora? Quase dois. Dragonite pegou o Dursina. Tô vestido. Levou o Xando, Bruce. Levou o Dragonite Vegas. Levou o Bruce. Sem dó esse Vegas. Vai na fé. Nossa, mata e ressa. Mata e ressa. E agora? Ressou. Ah, esse Dead não dá nem espaço por res. E agora? Só sobrou o Nice Shot contra três. Vamos lá esse meu menino. Dead. Dead está jogando demais. Curte a página dele no Face. Vamos lembrar aqui toda hora. Deadzão no Face lá. Vamos linkar essa coisa aqui na live. Vamos lá. Curte também. Lembrando que vai rolar uns sorteios de cash daqui a pouco também. Para a nossa alegria. Vamos que vamos mesmo a formação da Fusion. Calma. Como é que está o spot aí da Firelight? Cadê? Cadê? Tudo na 2. Mesma coisa. Parece que os cara gostam. Os cara gostam da 2. Ninguém pensa na 1. Aproveitasse vontade. Não tem ninguém na 1. Olha lá. Só o Dead e o Xando. Agora sim. Dead e Xando indo no costinha. Os dois indo no costinha. E agora? Estourou a Clay e Xando está voltando. Junto com o Dead. Vamos lá o colete um do outro. De fraternidade. O Bruce levou o Dragonite. Não deu nem espaço. Vegas vai ressar. Vegas vai ressar. Não. Vegas está ali com a sua BPR maromba. Ressou o Dragonite. Ressou. Corre Drago. Ai meu Deus. O Zomboi levou o Bruce enquanto o Vegas e salva o Dragonite. E agora? Xando e Dead e costinha. Fazendo a sua dupla de engenheiro costinha. Vamos lá. Vamos lá. Dead e VAR já abrindo pelo caminhão. E agora? E agora? Dragonite e o Zomboi se posiciona. Dragonite levou o Doutrina. Levou o Sniper. Trocação de Sniper intensa. Abre a mira e atira. Abre a mira e atira. O Zomboi vai defusar a bomba. Nem já defuse. Não. Será assim? Não. Será assim? Xando levou o VAR em cima dele. Nossa. Que isso vestido? Que isso menino? Que isso? Cadê a VPR mano? Que? Não. Não gostei não, hein velho. Não gostei. 5x3 para Fuzon. Match point. Será que vai dar Fuzon? Fuzon. Fuzon vai passar lindamente sobre a Firelight. Será? Será? Não sei. É 2x1. Psyco. Agora é 1k. Incrível. Ah, finalmente. Finalmente. Oh, o Doutrina já levou o Xando. Oh, levou 2. Levou 2. Meu Deus. Ah, cara. Sem palavras. Sem palavras. A Vegas está preparando para dar um res ali de Buenas. Só marcando atrás de você, Veguita. Corre, Veguita. Dead levou o Google. Enquanto estou vestido, levou o Dead Mal Fire. Estou vestido e restou o Google. Toda a Doutrina levou sobre o Vegas. Vai, Veguita. Acredita, Vegas. Acredita na sua VPR. Vai, Maromba. Vai, menino. Vai, menino. Liga o hack. Tapinha no F9, moleque. Liga o hack. Vai, acredita. Ai, meu Deus. Está no túnel. Está de Buenas. Está procurando uma brecha para infiltrar. Ah, na frente ali com esse short não rolou. Ele seria pescado pelo Doutrina também. Foi cercado. Não teve jeito. 5x4 parafuso. Match point novamente. Será que vai dar 5x5? Será que vai dar Fire Line? Será que vai dar fuso? Eu não sei. Tem fogado. Ai, meu Deus. Traz água, mãe. Traz água. Ah, estou rouco. Estou ficando rouco. Depois do jogo do Meet lá da Dominion, que ele levou 2 na pá. Estou sem palavras. Estou sem vozes. É 2 agora, Psyco? Não, eles estão fazendo uma sequada, cara, ali perto do respawn. Ah, então eu vou explorar o tempo. Vamos dar uma explorada, bonitinha. Será? Hum, agora entraram 1, hein? Entraram na 1. Não tem ninguém no bomb da 1 da fuso. Opa, Dead pescou o Night. Não precisa nem estar no bomb. Que se dane. Eu pesco de fora mesmo. Esse Dead aí é loucão mesmo. Vai lá. Fechando, já levou doutrina. Aqui, errou a bala. Infelizmente, não conseguiu estabilizar a sua mira. Opa, Google levou o Dead. Falando em Claymore. Claymore. O Vegas está ali nas costas. O que ele vai fazer? Está chegando a costa mesmo. Marcando o corpo dela. Ressou. Oh, Dead lá na casa dele. Carajo. Estou vestido. Levou o Dead. E... Não pode crer que o Tô Vestido com a sua VPR deixou defusar. Tinha que ficar no bomba, cara. Por mais que tinha que restar, tinha que proteger a bomba, moleque. Ninja defuse para Vegas. Para Vegas. O caralho. O Vegas estava lá na casa do inferno. Para Fusion. Xando aí. Aproveitou a vantagem que o engenheiro tem para defusar a bomba em apenas 3 segundos. E fez disso a vitória da Fusion. Gostei pra cacete desse jogo. É isso aí. Qual jogo teremos agora? Quem aí, produção? Produção. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL